Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, sabadão, dia 21 de maio, trago pra você, aposentado e pensionista, mais um boletim recheado de surpresa e surpresa boa. Trago novidades, saiu ontem à noite, hein? Eu vou trazer aqui agora pra vocês cedinho, agora são exatamente 7 horas da manhã e 30 minutos, horário de Brasília. E olha só o que nós temos, 14º salário mais abono de 2 mil, parcela única. Isso mesmo que vocês ouviram, 14º salário mais abono de 2 mil, parcela única pra você, aposentado e pensionista. Eu tenho, na verdade, 3 surpresas aqui nesse vídeo hoje, 3 surpresas pra você que é aposentado, pensionista, beneficiário do NSS. Eu sei que vocês irão gostar, é pra alegrar o sábado, essa manhã de sábado de vocês. Como que tá aí nossa cidade? Tá frio hoje? Como que tá o tempo? Aqui em São Paulo, capital, tá friozinho, foi a semana inteira, bastante frio, hein? Congelando. Aí também tá assim? Comenta aí pra mim que eu quero saber. Mas, ó, fiquem comigo até o final, pessoal, porque cada notícia que eu vou trazer aqui hoje nesse vídeo, porque eu falei que são 3 notícias aqui, 3 grandes surpresas, 3 novidades, mas também eu tenho outras duas que são comunicadas e que são importantes vocês saberem, né? Então, no total, 5 grandes informações pra quem é beneficiário do NSS. E é importante você ficar até o final, porque do início ao fim, o vídeo tá recheado de informação que vai impactar a sua vida, que é sobre seus direitos, que é sobre seus benefícios. E você precisa entender o que tá acontecendo. Então, eu vou explicar a forma mais clara possível, vou ser o mais breve possível. Peço só o seu apoio de deixar o like, de compartilhar o vídeo. Compartilha no seu Instagram, no seu Facebook, com todo mundo que você conhece, porque essa notícia aqui precisa chegar em todo mundo. Combinado? Posso contar com você? E, ó, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí tem dívida? Comenta aqui pra mim. Deixa aí nos comentários. Quem aí tá endividado? Quem já pagou pelo menos uma conta atrasada no final do mês? Comenta aí que eu quero saber. Eu aposto que tem muita gente, né? Então, fiquem comigo até o final do vídeo, que eu vou trazer uma informação importante relacionada a dívidas. Dívidas de aposentados e pensionistas, tá? Mas olha só, o Alô NSS, pra quem não conhece, quem é a primeira vez que tá aqui no canal, tem alguém que é a primeira vez também que tá aqui? Tem alguém que nos assiste todos os dias? Comenta aí pra mim, registra aqui nos comentários, sejam tímidos não. Quero saber por quê, daqui a pouco eu vou deixar um coraçãozinho aí no comentário de vocês. Mas olha só, o Alô NSS, pra quem não conhece, rapidamente me apresentando, eu sou a Ana Paula, apresentadora oficial aqui do Alô NSS, um dos maiores canais de NSS do Brasil e também a sua maior rede de apoio. O Alô NSS é um canal exclusivo focado no público idoso. No aposentado, no pensionista, na pessoa com deficiência, no beneficiário do NSS. Nosso objetivo? Trazer informação, orientação, notícia, explicação, previdenciária e também sobre os direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência no Brasil. Se você quer saber os seus direitos, quer conhecer os tipos de benefícios, outros direitos que você pode ter, como aumentar a sua aposentadoria, quais são as possíveis brechas mais comuns que existem na lei, que estão beneficiando milhares de aposentados, fazendo pessoas aumentarem significativamente o valor do benefício previdenciário, tudo isso seguindo a lei, pessoal. Conhecimento é poder, conhecimento é dinheiro, quando se trata de benefícios do governo. Então, se inscreve no canal, que é de graça. Aqui embaixo, dá uma olhadinha a todo mundo. Todo mundo olha aqui embaixo do vídeo. Tem um botão escrito e inscreva-se em vermelho para quem não é inscrito. Então, se está aparecendo para você, é que você não é inscrito no canal. Então, clica nele, vai ficar cinza, vai aparecer que você já está inscrito. Você fará parte de uma comunidade que visa um Brasil melhor para o aposentado, o idoso, a pessoa com deficiência. Você estará ajudando o mundo a ser melhor. Então, se inscreve para você também ser notificado pelo YouTube. Toda vez que eu postar vídeo novo, você será notificado. Compartilhe o vídeo, deixe bastante joinha, siga a nossa página no Facebook. O Alô INSS agora está em todas as redes aí, né? E para quem quer fazer renda extra, uma oportunidade para vocês fazerem é o curso do Geladinho Gourmet. Eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário, pessoal. Esse curso aqui, ele ajuda você a entender técnicas importantes. Mesmo que agora a gente está num período de frio, esse curso aqui, ele não ensina só você fazer o geladinho. Ele não é só um curso de receita. Ele é um curso que vem as 90 receitas dos mais vendidos geladinho gourmet do Brasil. Mas ele ensina você a como precificar, como economizar a embalagem. Isso serve para outros produtos que você queira vender. Ele ensina você a cadastrar no delivery. Quantas gente quer vender, faz comida, bolo de pote, marmita, tanta coisa, né? Que você pode vender e ele ensina você estratégias de venda que você pode aplicar para tudo. Tanto quando voltar ao calor ou se na sua cidade tiver calor, né? Já vender e aproveitar, como para usar as estratégias para outras coisas também. Então, o link está no primeiro comentário, está no preço promocional. Aproveita, menos de 50 reais você leva esse curso que está ajudando diversos aposentados e pensionistas a faturarem de 2 a 5 mil por mês, só com a venda estratégica desse geladinho, hein? Então, o curso ele vale muito mais do que isso e você com uma semana, na primeira semana, você já paga esse curso com as vendas que você vai ter. Mas olha só, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e olha a charada do dia. Eu quero ver se você vai acertar essa charada. O que é o que é? Entre o céu e as estrelas tem uma dama deitada. Chove ou não chove, sempre está molhada. Você sabe a resposta? Essa charada foi enviada pelo nosso querido inscrito do canal, Vilmar Alves da Silva. Vilmar, tudo bem com você, meu querido? Um grande beijo para o Vilmar, inscrito aqui do Alô NSS. Será que você acerta a charada dele? O que é o que é? Entre o céu e as estrelas tem uma dama deitada. Chove ou não chove, sempre está molhada. Olha, pensa um pouquinho que você vai acertar. Não é tão difícil quanto parece, não. Deixe a sua resposta aí nos comentários. Já já eu vou trazer a resposta que o Vilmar deixou para a gente da charada do dia. Se você tem charada, todo mundo tem charada. Todo mundo já ouviu uma charada alguma vez na vida. Então, comenta a sua charada aqui nos comentários, pessoal. Participe. Porque a charada, ela é mais do que entretenimento. A charada, ela é qualidade de vida. Porque quando você para para pensar em uma resposta, você ativa a sua mente. O seu cérebro, ele vai buscar a informação. Você está fazendo um exercício com a sua mente. Porque o cérebro é um músculo. Ele tem que exercitar. E exercita sim, através de preencher palavras cruzadas, montar quebra-cabeça. Tudo que faz você raciocinar, estimula a sua mente, previne o mal de Alzheimer. Então, mais do que entretenimento, é qualidade de vida. E você ajuda muitos idosos que nos assistem a manter a mente ativa. Então, participe. Que isso não vai te prejudicar. Pelo contrário, depois tudo é retribuído a você. Então, vai aí, deixe a sua charada. Quem sabe amanhã é a sua charada selecionada. Comece a mensagem com a palavra charada, igual o Vilmar fez. E não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem, tá? Agora, eu tenho um comunicado importante. Lembra que eu falei que eu tinha um comunicado importante? Dois, na verdade? Um já é esse daqui. Olha isso. Prova de vida e os golpes. Pessoal, prova de vida. Antes de eu trazer essa matéria, eu quero saber se vocês estão por dentro de tudo mesmo. Prova de vida. Tá ou não tá obrigatório esse ano? Comenta aí pra mim. Prova de vida. Tá ou não tá obrigatório? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu preciso que você entenda a informação. Pra você não cair em golpe, igual milhares de pessoas estão caindo. Pessoal, é muita gente caindo em golpe. Os golpistas estão cada vez mais especialistas no assunto de enganar as pessoas. E, mais uma vez, os golpistas não dão trégua pra quem é aposentado e pensionista do INSS. Eles continuam a ser assediados. Tem alguém aí que identificou algum golpe já? Comenta pra mim. Alguém que não caiu em golpe porque acabou identificando. Vai deixando aí nos comentários. Quero saber. Sabe qual é a isca dos bandidos agora? É a prova de vida anual. Que desde fevereiro não é mais exigida presencialmente nem por biometria. Pessoal, desde o começo do ano a prova de vida passou a utilizar o cruzamento de dados de outras bases de dados do governo e não é mais preciso ir ao banco somente se você for chamado. Então você não tem que enviar nada pelo WhatsApp. Você não tem que enviar dados nenhum por telefone. Nenhum dado por e-mail. Não existe isso. Se você for fazer a prova de vida você nem vai ter que ir no banco. O INSS vai pedir pra você agendar através do site ou aplicativo. E você não precisa clicar em link nenhum. Ele mesmo vai falar pra você entra no aplicativo meu INSS ou site e faça o agendamento. É isso que ele vai falar. Ele nem vai te enviar link porque o risco de você clicar em link e ser golpe é enorme. Então como que ocorre? A questão é que os fraudadores eles ligam para os aposentados e pensionistas e informam todos os dados pessoais do segurado. Em outros casos alerta o INSS é enviado uma mensagem por WhatsApp pedindo para que o aposentado envie uma foto de um documento pra finalizar o processo de recadastramento. E é justamente nesse ponto que consiste a fraude. Os golpistas ficam de posse da documentação e dos dados e eles fazem transações irregulares em nome de aposentados e pensionistas. E como evitar um golpe, né? Pra você não cair no golpe basta lembrar que o INSS não entra em contato por meio de mensagens, de telefone, de aplicativo como WhatsApp, ligação, nem e-mail pra oferecer serviço de empréstimo consignado. Ele não envia motoboy pra casa do beneficiário. Ele não pede nenhum documento seu. Pessoal, o INSS não faz esse contato. Até mesmo porque ele tem até o final do ano pra implantar o sistema que vai fazer o cruzamento de dados. E por causa disso está suspensa a obrigatoriedade de comprovação da prova de vida. Se você não realizar a prova de vida até o final do ano, você não vai ser impactado. Seu benefício não pode ser bloqueado. Então você percebe que isso não vai te impactar. Então se alguém falar olha, tem que realizar a prova de vida senão você vai ter o benefício bloqueado. É um golpe, pessoal. e você não pode cair nesse tipo de golpe. Por isso que eu quero que você entenda o que está acontecendo pra você não ser vítima de um golpe como esses. E o INSS fala que não deve ser passada em nenhuma hipótese dados como senhas nem dado bancário. Não passa porque o INSS não pede. Então compartilha esse vídeo. Olha que informação importante. E todos os dias enquanto a gente está aqui conversando tem alguém caindo em golpe porque não viu o vídeo. Então compartilha o vídeo. Você tem o poder de ajudar a levar a informação. Agora eu quero falar sobre o empréstimo consignado. Tem alguém aí que tem empréstimo consignado? Comenta aí pra mim. Deixa aqui nos comentários. Sim, eu tenho. Não, eu não tenho. Olha só. O governo ele está liberando uma nova modalidade de crédito. Ela é chamada empréstimo auxílio Brasil que é uma oportunidade de crédito consignado para quem recebe auxílio Brasil. Também chamado de Bolsa Família 2022. E o que que é, né? Pra quem se pergunta o que é o empréstimo consignado auxílio Brasil ele corresponde à modalidade do crédito consignado que significa que o valor solicitado pelo beneficiário será descontado da própria folha de pagamento do programa. Antes, quem podia fazer empréstimo consignado? Só trabalhador, né? Carteira assinada, aposentado, pensionista, servidor público. É... É algumas categorias que conseguem fazer. Só que aí junto com esse pacotão do FGTS junto com a medida provisória que o governo aumentou a margem de vocês aposentados e pensionistas porque muita gente fala Ana, já aumentou os 5%? Já aumentou desde março. Desde março todos vocês têm 5% aí de crédito a mais no consignado. Então, de 35%, como que é como que é o cálculo que é feito, né? Você tem 35% hoje até dezembro desse ano, tá? No ano que vem volta a ser os 30% mais 5% do cartão. Mas aí como que ele faz? 35%, até o final desse ano, 35% é pra crédito consignado para desconto em folha do consignado e os 5% para cartão de crédito consignado. Então, você tem 40% do seu salário que você pode comprometer com o empréstimo. É assim que funciona, tá? Então, o governo fez o quê? só o Auxílio Brasil ele não poderia fazer, nem o BPC Loa, só que o governo ele liberou para esses benefícios assistenciais também. E aí a galera do Auxílio Brasil tá desesperada porque o BPC Loa já está conseguindo fazer empréstimo. Tem alguém do BPC que não conseguiu fazer? Comenta aí pra mim nos comentários. Quem conseguiu, quem não conseguiu. Inclusive, eu deixei uma central de atendimento pra vocês referente a isso. O link pra vocês aí clicarem, pra vocês que querem do BPC Loa fazer empréstimo, tá bom? Pra poder ajudar vocês. O pessoal aí do Auxílio Brasil, vocês ainda não conseguem fazer empréstimo. Então, quem tem aposentado pensionista com família que recebe Auxílio Brasil ainda não está autorizado por mais que a medida provisória também já foi aprovada e que o BPC já liberou. As outras famílias do Auxílio Brasil ainda não conseguem porque precisa ter alguns detalhes do texto que não ficaram claros e o governo precisa ainda colocar isso no Diário Oficial da União. Então, assim que sair, eu vou trazer pra vocês. Por enquanto, BPC Loas consegue, aposentado pensionista consegue como sempre e o Auxílio Brasil vai esperar mais um pouquinho. Mas é uma medida que o governo autorizou também. Agora, antes de eu falar do 14º salário, eu tenho mais uma informação importante pra trazer pra vocês. Eu quero trazer nossa charge do dia que é nosso momento de reflexão. Olha só essa charge do dia pra vocês refletirem comigo. Tempos modernos. O garçom vira pro homem e fala para o prato principal feijão. E aí ela fala à esposa, querido, não precisa ostentar tanto. Pessoal, o que que traz essa charge de crítica? Ela fala em relação ao aumento dos alimentos básicos. Olha só, o prato principal agora é feijão que as pessoas estão pedindo. feijão é ostentar. Quem come feijão hoje tá ostentando, né? Porque tá tudo muito caro. E eu quero saber qual é o alimento aí onde você mora que tá com o preço mais alto que você sentiu nesses últimos tempos. Comenta aí. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Aqui em São Paulo, capital, até a bandeja do ovo aumentou. Antigamente eu comprava, eu tava comprando a bandeja de ovos com 36 ovos, tava pagando 10 a 12 reais. Agora eu já pago mais de 18 reais. O mais barato que eu achei foi 18 reais. aqui perto de onde eu moro. E você? Vai comentando aí. Enquanto você comenta, vamos falar dos pagamentos de maio. Pessoal, quem recebe benefícios até um salário mínimo começa a receber o seu salário do mês de maio a partir da semana que vem, quarta-feira, dia 25. Então, do dia 25 de maio até o dia 7 de junho, vocês estarão pegando o salário do mês de vocês junto com a segunda parcela do décimo terceiro salário. Já o pessoal que recebe acima de um salário mínimo, vocês começam a receber a partir de quarta-feira, dia 1º de junho e vai até o dia 7 de junho. Então, do dia 1º ao dia 7, vocês irão pegar o salário do mês de maio juntamente com a segunda parcela do décimo terceiro. O extrato de pagamento está liberado. Vocês conseguem consultar através do telefone 135, que é a central de atendimento do INSS e também através do aplicativo ou site Meu INSS. Então, quem quiser consultar, consultem porque está liberado. teve alguém que teve problema aí consultar o extrato? Comenta aí pra mim. O que vocês vão fazer com a segunda parcela do décimo terceiro salário de vocês? Vocês vão pagar dívidas? Vocês vão guardar? Porque já usaram a primeira, a segunda vai guardar? Vocês irão realizar algum sonho? Irão montar algum comércio? Irão investir na sua empresa? Irão fazer nada? Não sabe o que fazer? Comenta aí pra mim. Quero saber porque a gente tem que levar essas informações para os políticos pra mostrar o efeito dessa antecipação. E agora, mais do que nunca, a gente tem que lutar pelo décimo quarto. Então, por isso, eu vou trazer a informação agora sobre o décimo quarto salário mais a pandemia. Pessoal, você sabia que, de acordo com o projeto de lei que frisa o décimo quarto salário, os pagamentos do décimo quarto salário deveriam ocorrer das seguintes datas? A primeira parcela se refere porque o décimo quarto ele está sendo aprovado porque nós não estamos mais em pandemia segundo o governo. Então, o décimo quarto salário hoje, a aprovação dele seria referente aos anos de 2020 e 2021 onde foram o pior cenário de pandemia no Brasil. E a primeira parcela seria paga em março de 2022, o que não aconteceu. Já a segunda parcela, ela seria referente ao ano de 2021 e seria paga em março do ano que vem, que é 2023. Então, vocês receberiam parcela única, parcela única agora esse ano referente a 2020 e parcela única novamente ano que vem referente a 2021. Muito bem. É por isso que caso essa proposta seja aprovada agora, o governo federal ele teria que programar o pagamento da primeira parcela só para dezembro porque deveria ser pago em março, mas não deu tempo de ser votado o projeto, enrolaram, seguraram, agora vai ter que ficar agora a votação para pagar em dezembro. Então, o que o governo fez? Não pagou o 13º em março, mas antecipou o pagamento do 13º salário. Então, vocês tiveram antecipação a primeira parcela agora em abril e a segunda parcela vai vir agora junto com a folha de maio, né? Então, se o 14º salário for aprovado, ele vai ser pago em parcela única, a primeira parcela, que é parcela única, valor integral, que vai ser o valor do seu benefício ou limitado a dois salários mínimos, né? Então, quem ganha 5 mil reais, por exemplo, não vai pegar 5 mil de 14º, vai pegar 2.424. Por quê? Porque para conseguir negociar com os parlamentares e aprovar ele no gastos, né? No investimento que teriam que fazer para pagar, eles tiveram que colocar esse teto, porque senão não teria passado pela comissão de finanças de tributação. Então, passou com a negociação de que ele seria limitado a dois salários mínimos. E aí, se acontecer de aprovar, vocês pegarão essa grana no final desse ano e a outra no final do ano que vem vocês pegarão novamente, tá? E sobre a pandemia, já que a gente está falando que o 14º se trata referente aos efeitos da pandemia, como que está a pandemia hoje? A pandemia, ela leva propostas para a saúde ao centro do debate eleitoral. Esse é um ano de eleição. O Brasil, ele foi o segundo país no mundo a mais registrar mortes na pandemia. Para controlar essa pandemia e reerguer a economia brasileira, o setor de saúde tem um peso econômico muito importante, com geração de emprego, renda, geração de inovação tecnológica, de fortalecimento dos serviços. E os adeptos irão falar a respeito das dificuldades que a pandemia trouxe e as complicações durante os picos da Covid-19, a falta de medicamentos, a demora da vacina que serão debatidos. Como foi observado na reportagem da pandemia, é necessário para a população que ela tome a frente e faça propostas, exigências, que fale o que está acontecendo e o que é necessário para o governo ver que há necessidade de mudanças para que a população volte ao normal após esse período que passamos. é por isso que gostaríamos de ressaltar a importância do povo de cobrar o projeto de lei que fala a respeito do 14º salário, pois esse projeto de lei ele é exatamente uma forma de ajudar a melhorar os problemas que a Covid-19 trouxe para o país e é por isso que é extremamente importante cobrar para que a população tenha uma vida digna assim como está na Constituição Federal. a Constituição só serve quando é para os políticos né pessoal? Vale ressaltar que os óbitos devido à pandemia diminuíram bastante mas os efeitos econômicos estão cada vez mais presentes na vida dos brasileiros que enfrentam uma inflação dolorida cada vez maior. Nós temos que lutar pelo 14º salário pois a vida do brasileiro apenas piorou após a pandemia e vocês viram o 14º ele está em fase de tramitação a gente tem que continuar lutando e eu quero saber se você faz parte dessa luta eu quero saber quem está na luta com a gente você ficou motivado após essas últimas atualizações dessa semana do 14º salário? Comenta aí para mim sim ou não? Sim eu fiquei não eu não fiquei eu quero saber como que vocês estão se sentindo em relação aos avanços que o 14º salário veio passando vai comentando enquanto você comenta eu quero falar sobre o abono de 2 mil e também o auxílio 600 que também são sugestões que podem ser pagas aos aposentados esse ano e eu vou explicar o andamento deles e também eu vou explicar a minha opinião sobre eles tá? Muitos inscritos do nosso canal estão perguntando Ana agora que o 14º avançou existe chance de aprovar o abono extra de 2 mil que inclui até o BPC Loas ou o auxílio emergencial de 600 reais para os idosos então eu vou responder esses temas no vídeo de hoje porque eu falei que aqui você tem voz aqui o aposentado o que você fala eu trago em vídeo então continue deixando suas dúvidas as informações nos comentários para que a gente traga sempre as respostas em vídeo para vocês olha só pessoal vamos começar a falar sobre o auxílio o abono de 2 mil auxílio emergencial ambos os eles não são projetos o abono de 2 mil e o auxílio de 600 para aposentado e pensionista o que ele é ele se trata pessoal de uma ideia legislativa começaram como uma ideia legislativa que foi um cidadão comum assim como eu e você que foi lá e colocou no site e-cidadania uma ideia olha eu acho que deveria pagar 2 mil reais de abono natalino para todos os aposentados pensionistas e também o pessoal do BPC Loas beleza você deu sua ideia o auxílio 600 a mesma coisa um outro cidadão foi lá e deu a ideia olha eu também acho que deveria pagar mas deveria ser 600 reais como um auxílio emergencial já que o governo deu auxílio emergencial para muita gente dê para os aposentados e pensionistas também mais uma ideia entrou no site e-cidadania o e-cidadania qualquer um pode dar uma ideia eu posso dar você pode dar ideia qualquer um tá e aí foi o que aconteceu essa ideia para ela poder ir ser analisada em plenário ela tem que conseguir 20 mil apoio e foi o que aconteceu tanto o auxílio 600 quanto o abono de 2 mil eles conseguiram 20 mil apoios para virar uma sugestão legislativa e aí virou a sugestão legislativa e veio parar aqui no CDH então vocês viram que a etapa 1 tá ticado aqui como ok aí o CDH tá aqui atualizando porque até agora os dois projetos estão engavetados existe possibilidade de vocês receberem isso daqui mas é muito difícil porque olha só o décimo quarto ele já tá na etapa 4 aqui mas ele ainda tem que ir para a etapa 3 que não passou tá invertido né o décimo quarto mas imagina esse daqui o abono de 2 mil e o 600 então pessoal o décimo quarto salário ele tá muito avançado ele tá na última fase da câmara dos deputados e na câmara dos deputados quando chega aqui ou no senado federal né que no caso é o auxílio 600 o abono de 2 mil que teria que ir para a próxima etapa é o senado ele teria que ou ser votado em plenário ou passar pelas comissões então é muito demorado e como esse ano tem três pausas no congresso que trazem prejuízo na questão da votação dos projetos de interesse do povo essas três pausas são a gente já tá indo pro final de maio quando for o mês de julho vai entrar em recesso parlamentar então o congresso não vai funcionar aí ele vai votar lá pra agosto aí vem setembro eles vão ficar falando de eleição outubro é a eleição aí piorou aí vem novembro que aí vai acontecer mais trabalho só que tem tanto projeto acumulado que aí imagina as prioridades e depois que passar a eleição eles não estão nem aí mais pra nada também aí vem o que? vem o final de ano recesso parlamentar de natal então a gente tem que conquistar tudo que for brigar agora esse é o momento se for deixar pra ficar correndo atrás no final do ano não vai dar tempo porque vocês acham que eles vão priorizar isso mesmo? vocês viram como que a gente tá com o décimo quarto desde dois mil e vinte agora que avançou mais e porque é ano de eleição também aí eles aproveitam né pra avançar mas são projetos aqui são sugestões né projeto ainda não porque o projeto pra virar projeto de lei alguém tem que pegar como padrinho ele ou um deputado ou um senador o Paulo Paim abraçou a luta que foi a luta do décimo quarto salário então precisa que seja um outro senador ou deputado que abrace a luta do auxílio seiscentos e do abono de dois mil pra vocês pra que torne um projeto de lei e comece a brigar porque esses deputados que eu estou citando o senador Paulo Paim Pompeu de Matos eles já estão focados no décimo quarto então eles não vão provavelmente se preocupar com o auxílio seiscentos ou com o abono de dois mil então essa é a situação atual tá os projetos tem chance de aprovação? sempre tem porque eles existem mas é difícil é difícil acontecer o que dificulta o avanço muito desses projetos também é o alto custo pra implantação né e também pelo fato do senador Paulo Paim como eu disse ter apoiado adotado o projeto de lei três meia cinco sete como sua bandeira então nós precisaríamos que outro político adotasse o auxílio emergencial pra aposentados o abono de dois mil que inclusive seria pago pra galera do BPC Loas né é uma outra informação rapidinho que eu quero trazer pra vocês é sobre o auxílio inclusão produtiva quem é do auxílio Brasil e tá trabalhando com carteira assinada ou tem alguém da família que tá com carteira assinada e com esse trabalho da carteira assinada renda mensal ultrapassou os duzentos reais que é permitido o programa mas entrou em até quinhentos e vinte e cinco reais significa que você entra é e como uma família emancipada o que que é uma família emancipada você está conquistando a sua própria liberdade financeira você não está dependendo do governo pra poder sobreviver então o governo vai dar seiscentos reais pra família que conseguir emprego entrar na emancipação mas a regra é essa com esse salário registrado a renda mensal tem que ser de no máximo até quinhentos e vinte e cinco reais se for o seu caso aí da sua família atende você vai ter duzentos reais ao invés de só quatrocentos e isso vai ser por dois anos tá bom é igual do BPC Loas né que o governo aprovou a galera do BPC Loas também e aí a galera do BPC conseguiu né então é uma é um ponto aí que ele está fazendo com o Auxílio Brasil também e agora a resposta vai chorar do dia o que é o que é entre o céu e as estrelas tem uma dama deitada chove ou não chove sempre está molhada a resposta é o céu da boca os dentes são as estrelas e a dama é a língua olha só não era tão difícil ou era o que vocês acharam acertou ou errou um agradecimento especial para Vilmar Alves pela colaboração muito obrigada a todos pela companhia e olha só quem tem dívidas você que tem dívida eu fiz essa pergunta logo assim que iniciou o vídeo corre no nosso Instagram Manual do Idoso Oficial vou deixar o link aqui no primeiro comentário porque vocês vão ter uma surpresa nessa próxima semana que eu vou trazer para quem está super endividado mas só vai saber quem estiver lá no nosso Instagram e no nosso Facebook Manual do Idoso o link está aqui no primeiro comentário eu sei que vocês vão gostar fica de olho lá nos nossos stories que eu vou postar para vocês uma novidade imperdível para quem está super endividado então eu conto com vocês se inscreve no canal deixa o like compartilha e eu espero vocês no próximo vídeo porque o final de semana está apenas iniciando até logo e aí e aí